Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Vamos nos aprofundar na quaresma, viu, irmãos e irmãs? Tudo que eu falo vem das Escrituras. Os sofrimentos de Jesus foram de ordem física, psicológica, moral, espiritual e social. Em todas essas áreas ele foi, então, maltratado. Mesmo assim, não perdeu a confiança filial no Pai e nem a compaixão com os irmãos, com os outros e nem a serenidade de espírito. Deus soube perdoar, ressurge glorioso e com ele ressuscitam o bem, a verdade, a justiça, o amor, o evangelho. O plano divino da salvação, portanto, ressuscita o reino de Deus. E se Deus salvou o povo de Israel, é que o povo de Israel era o instrumento da salvação de todas as nações. Portanto, a amizade social vem do coração de Jesus, vem do coração de Deus e vem dos santos evangelhos. E é uma força do Espírito Santo que renova o quê? A face da terra. Isso aí, a amizade social tem fundamento. E fique com Deus.